Música Entrei para o Clube de Ciência Viva há 3 anos e desde aí tive imensas oportunidades desde mergulho, uma sessão com jardim zoológico ida ao National Geographic, entre muitas outras atividades Eu entrei neste clube por influência dos professores mas gostei muito apenas pela sua ideia, pela ciência já tenho sempre um interesse pela ciência É um clube que tem feito, sobretudo, não um conjunto de atividades em sala de aula ou em laboratório mas que tem saído da sala de aula, que tem saído da escola e que tem participado de facto em experiências e vivências completamente diferentes e que tem proporcionado quer aos alunos do agrupamento, quer à comunidade em geral momentos extremamente gratificantes Esta experiência que vamos fazer tem como finalidade descobrir a quantidade de microplásticos que existem cosméticos do nosso dia-a-dia e que nós não temos noção que existem e que acabam por ir para o oceano e prejudicar os animais que lá vivem Em primeiro lugar, enchemos um gobelé com água de seguida colocámos o produto em questão dentro do gobelé e misturámos com uma vareta até ficar tudo dissolvido Pegámos em papel absorvente e dobrámos até formar um filtro de seguida colocámos o filtro no funil e vertemos lá para dentro a água com o produto Esperámos que a água caísse toda para dentro de um gobelé por baixo do funil e de seguida retirámos o filtro, esticámos na mesa e observámos os resultados Observámos que no filtro estavam muitos microplásticos que embora não fossem muito perceptíveis continuam e são um grande problema no nosso dia-a-dia para os nossos oceanos e para nós também, para a nossa saúde Ao integrarmos a rede de clubes de Ciência Viva beneficiamos de todas as parcerias, de toda a partilha, de toda a experiência Com o clube pude aprender mais e estar mais consciente acerca dos problemas ambientais que afetam o nosso planeta e comecei a tomar mais atitudes em casa para preservar o nosso planeta e para salvar as espécies que estão em perigo Um conselho que eu tenho para alguém que esteja a pensar em entrar neste clube é simplesmente aderir sem hesitações e simplesmente aproveitar as atividades de clube que são propostas Neste clube nós desenvolvemos muitas competências de ser um aluno do século XXI em que as pessoas até no mundo do trabalho estão à procura procurar buscar a diversão no meio do estúdio e não ser uma coisa muito secante e como se fosse uma obrigação nossa mas simplesmente por diversão e também para conhecer o mundo à nossa volta Então, vamos lá! Com o clube do estúdio E vamos lá! Obrigado.